A Novinha Já Chegou Vem, vem, toda empinadinha, desce, 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 balançando a gudinha Vem, 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 toda empinadinha, desce, 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 balançando a gudinha A Novinha Já Chegou Toda empinadinha, ela gosta de dançar, balançando a gudinha A Novinha Já Chegou Toda empinadinha, ela gosta de dançar, balançando a gudinha Vem, 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 toda empinadinha, desce, 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 balançando a gudinha Vem, 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 toda empinadinha, desce, 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 balançando a gudinha A Novinha Já Chegou Toda empinadinha, ela gosta de dançar, balançando a gudinha A Novinha Já Chegou Toda empinadinha, ela gosta de dançar, balançando a gudinha Vem, 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 toda empinadinha, desce, 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 balançando a gudinha Vem, 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 toda empinadinha, desce, 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 balançando a gudinha Novinha Já Chegou Não dá pra esconder essa marquinha no pescoço que eu deixei É melhor você abrir o jogo e assumir tudo que você fez Se ela não te aceitar, pra mim pode voltar Falar que quem deixou desse jeito fui eu Ela não te merece e você não me esquece Sabe que o grande amor da sua vida sou eu Porque eu faço gostosinho daquele jeitinho Deixando uma marquinha no seu pescoço Porque eu faço gostosinho daquele jeitinho Deixando uma marquinha no seu pescoço Porque eu faço gostosinho daquele jeitinho Deixando uma marquinha no seu pescoço Porque eu passo gostosinho, daquele jeitinho Deixando uma maquinha no seu pescoço Não dá pra esconder essa maquinha no pescoço que eu deixei É melhor você abrir o jogo e assumir tudo o que você fez Se ela não te aceitar, pra mim pode voltar Falar que quem deixou desse jeito fui eu Ela não te merece e você não me esquece Sabe que o grande amor da sua vida sou eu Porque eu passo gostosinho, daquele jeitinho Deixando uma maquinha no seu pescoço Porque eu passo gostosinho, daquele jeitinho Deixando uma maquinha no seu pescoço Porque eu passo gostosinho, daquele jeitinho Deixando uma maquinha no seu pescoço Porque eu passo gostosinho, daquele jeitinho Deixando uma maquinha no seu pescoço Uma lapada de favor Tô com o rase O que eu sentia passou, você me deixou Só bagunçou meus sentimentos O jogo virou, toda tristeza e dor Você saiu dos meus pensamentos Toda tristeza e rancor, o tempo curou Eu tô livre desse sofrimento Vou procurar outro amor Eu vou seguir a minha vida Sem tristeza e dor Toda tristeza e rancor, o tempo curou Eu tô livre desse sofrimento Vou procurar outro amor Eu vou seguir a minha vida Sem tristeza e dor E pra quem tá comigo, chamo ele Meu amigo Jacques Ivanda Doce paixão Deixa comigo, Trio Parra Tamo junto? Jack, Jack Eu sentia passou, você me deixou Só bagunçou os meus pensamentos O jogo virou, toda tristeza e dor Você saiu dos meus pensamentos Toda tristeza e dor Toda tristeza e rancor, o tempo curou Eu tô livre desse sofrimento Vou procurar outro amor Eu vou seguir a minha vida Sem tristeza e rancor, sem tristeza e dor Toda tristeza e rancor, o tempo curou Eu tô livre desse sofrimento Vou procurar outro amor Eu vou seguir a minha vida Toda tristeza e dor, o tempo curou Eu tô livre desse sofrimento Vou procurar outro amor Eu vou seguir a minha vida Sem tristeza e dor O amor Oh, mo' Rose Dá-liza, agarrade Isso é, Trio Parra Já que cê mora, doce paixão Tamo junto, meu irmão Oh, mo' Rose Uma lopa A rocha DBT Essa é dele, meu pai Ele tem classe, é o cara Olha aí, sucesso estourado, já que sou em banda Ao vivo Diga, diga aí Eu conheci uma americana lá na badeja Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria porrosar Tomei uma, não dê outra, chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Eita, sucesso! We might as well be lovers of the soul Chama a gada pra dançar o piseu, meu rei We might as well be lovers of the soul We might as well be lovers of the soul We might as well be lovers of the soul Eu conheci uma americana lá na badeja Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria porrosar Eu tomei uma, não dê outra, chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim We might as well be lovers of the soul Oh, 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 oh We might as well be lovers of the soul Chama a gada pra dançar o piseu, meu rei Chama, chama, chama Chama, chama, chama Peguei do bar, chamei a nega pra dançar Se requebrando bota pra gerar O porrozinho tava bom demais Chama na versão que a gente chama Chama na versão que a gente chama no piseiro Cheguei do bar, chamei a nega pra dançar Se requebrando bota pra gerar O porrozinho tava bom demais Chama na versão que a gente chama no piseiro Chama na versão que a gente chama no piseiro Chama na versão que a gente chama no piseiro Chama na pressão que a gente chama no viseiro Peguei do baixo a minha nega pra dançar Se é quebrando bota pra cheirar O porrocinho tava bom demais Mas chama na pressão que a gente chama no viseiro Peguei do baixo a minha nega pra dançar Se é quebrando bota pra cheirar O porrocinho tava bom demais Chama na pressão que a gente chama no viseiro Para, 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 pá, pá Para, 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 pá, pá Para, 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 pá, pá Chama na pressão que a gente chama no viseiro Para, 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 pá, pá Chama na pressão que a gente chama no piseiro Ô pressão! Diga, diga, chama no piseiro Quero ver você dançar pra lá e pra cá Aquilo, esse porrô até o dia clarear Mexendo o seu corpo eu quero ver você dançar gostosa Balançando as cadeiras, girando igual pião Descendo desse reito me dá uma sensação Já estou ficando louco, você é um tesão gostosa Vamos embora, senhor! E eu quero ver você mexer E eu quero ver você dançar E eu solte o fogo pra valer gostosa E eu quero ver você mexer E eu, é quebrando até o chão E eu, solte o fogo pra valer gostosa Quero ver você dançar pra lá e pra cá Aquilo, esse porrô até o dia clarear Mexendo o seu corpo eu quero ver você suar gostosa Balançando o seu corpo, girando igual pião Descendo desse reito me dá uma sensação Já estou ficando louco, você é um tesão gostosa E eu, é quebrando até o chão E eu, solte o fogo pra valer gostosa E eu, quero ver você mexer E eu, é quebrando até o chão E eu, é quebrando até o chão E eu, quero ver você Ai, gostosa 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 Eu vou te levar para dançar um fogo Te levanta poeira, sanfoneira, rocha o nome Eu vou te levar para dançar um fogo Te levanta poeira, sanfoneira, rocha o nome Hoje eu vou dar birote e vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje eu vou dar birote e vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem, joga pro vaqueiro na reboadinha Ó, vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Ó, vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Ó, vem na macetada que eu vou na botadinha Eu vou te levar para dançar um fogo Te levanta poeira, sanfoneira, rocha o nome Eu vou te levar para dançar um fogo Te levanta poeira, sanfoneira, rocha o nome Hoje eu vou dar birote e vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje eu vou dar birote e vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem, joga pro vaqueiro na reboadinha Ó, vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Ó, vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Hoje eu abouti chamando teu nome Shantir o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso sobe Se tem algum remédio que tome, isso é a distinência de um corpo É um sentimento que bagunça a mente Tipo e torpecente que acelera o coração Traz de volta a minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Entrego a você Hoje acordei chamando teu nome Senti o cheiro atento no teu perfume Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso sonha Se tem algum remédio que tome, isso é a distinência de um corpo É um sentimento que bagunça a mente Tipo e torpecente que acelera o coração Traz de volta a minha paz Sem você eu não aguento mais Sem você eu não aguento mais Entrego a você Entrego a você Entrego a você E vem E vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Irmão, vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteira e tu também tá Então chega junto pra gente se amar Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer Calma Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer Bora E vem jogando, vem jogando pra mim E vem jogando, e vem jogando pra mim E vem jogando, e vem jogando E vem, e vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também E não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteira e tu também tá Então chega junto pra gente se amar Hoje a cama vai temer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer Calma amor Hoje a cama vai temer A gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer Vem E vem jogando, e vem jogando pra mim E vem jogando, e vem jogando pra mim E vem jogando, e vem jogando E vem jogando, e vem jogando Vem E vem jogando, e vem E vem jogando, e vem jogando 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 Pra que tu foges de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim, bebida, paladrezinho e morrer Tu brota aqui toda sagaz, toda fogose a gente faz Te dou um love que tu é fã Em tu sozinho, safadinho, a gente vai até de manhã E tu pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã O love do sozinho, safadinho, vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Tu pedindo, bota Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da roda Chega jogando o sutiã Tira a calcinha, safadinha, a gente vai até de manhã O pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã O love do sozinho, safadinho, vai até de manhã Tira a calcinha, safadinha, a gente vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Pra que tu tenta esquecer, se vai ser sempre assim Paladas bebidas, somente e rolê Tu volta aqui toda sagaz, toda fobosa E a gente faz de todo love que tu é fã É gostosinho, sapatinho, a gente vai ter de manhã E tu pedindo o pop e eu botando, vai até de manhã Um lobo gostosinho, sapatinho, vai até de manhã E tu pedindo o pop e eu botando, vai até de manhã E tu pedindo o pop e eu botando, vai até de manhã E tu pedindo o pop e eu botando, vai até de manhã E tu pedindo o pop e eu botando, vai até de manhã E tu pedindo o pop e eu botando, vai até de manhã A CIDADE NO BRASIL 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 E deixa começar o nosso relacionamento É só uma paz ruim, é questão de tempo E mais você insiste em terminar Estou sofrendo, mas um dia vai passar A dor do amor vai acabar E aí quem vai chorar não é mais eu Se tem alguém aqui que vai chorar Hoje é você E agora chora, chora, chora Querendo voltar E está arrependida e diz que vai mudar Chora, chora e pedido pra voltar Saiu da minha vida e hoje quer voltar Chora, chora, querendo voltar E está arrependida e diz que vai mudar Chora, chora e pedido pra voltar Saiu da minha vida e hoje quer voltar Reinaldo do Paraná Sucesso do Léo Mix Pode mudar os caridões Essa é a nova hora, seu menino A Maria dança Juliana dança A Raimura dança Só no corpo mole O Brasil já dança Planete dança Todo mundo dança Só no corpo mole Dança, dança, dança Que beijo que te balança Dança, dança Que beijo que te sacode Dança, dança Que beijo que te balança Todo mundo dança Todo mundo dança Todo mundo dança Tira Sucesso no Léo Mix, papai Sucessão pra galera dançada Saque a flor, Rondelírio Sucesso no Léo Mix, hein Vem que vem Vem dançar o meu forró Vem curtir o meu forró Vamos arrochar o nó Hoje a noite eu tô que doido Vem dançar o meu forró Vem curtir o meu forró Vamos arrochar o nó Hoje a noite eu tô que doido O ponto que eu tô aqui Eu tô pra fazer amor Doido pra fazer amor Doido pra fazer amor Hoje a noite eu tô, tô, doido pra fazer amor De ver mais no escurinho e mostrar o trepa trepa E só no trepa 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 E só no trepa 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 E só no trepa 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 E só no trepa 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 Chama na boca menino! Isso aqui é... Isso é Bernardo Ferreira falando de amor Não foi só um beijo na boca, pra mim não foi Vem comigo assim Eu mais uma vez me enganei Você com seu olhar me desmontou Depois de tudo, tudo que eu passei O coração mais uma vez se apaixonou Você só queria aventurar Queria só se divertir Eu sei que a vida continua Mas eu quero te dizer que pra mim Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Já você só tirou minha roupa E em cima da cama me usou Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Aí eu digo Saber tu sabe Só não tem a mãe Pega a visão papá Ei, salvando o óleo da farra do piseiro Tô morando em Nova York Deixei o norte e vim trabalhar Mas não sei Falar inglês Só português E ruim pra danar Encontrei Uma americana Me deu uma cama Só pra me ajudar Um quartinho No fundo da casa E toda noite Ela tava lá Ela diz Formobis 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 Depressão mundial Isso é quando o óleo da farra do piseiro A escurada do Maranhão Chega junto Formobis 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 E continuamos no clima de lampada pra você Os fobres Formobis Formobis Olympus Me tratavaaz �� Todos estavam dançando sem haver preocupação Gritou marinha bem no meio do salão Para a festa, para tudo que morreu, mano é João Chegamos lá, ele só tinha desmanhado E o velho apavorado da mulher gritava assim Toco pra ele, ei, troco pra ele, ei Toco pra ele, mulher, pra ele cheirar Toco pra ele, ei, troco pra ele, ei Toco pra ele, mulher, pra ele cheirar O vento sacode, levanta a poeira Espalha o lixo e encrespa o mar Começa a barreira sujeira da terra, desistendo o povo pra tudo queimar Batendo com força, cartigando o sujo Sujando a quem quer ser rico demais Sofrando na orelha de quem sabe menos, empurrando a frente a quem sabe mais Vento Norte, professor Vento Norte, tradutor Se ser o bendito ensina a viver nessa terra carente de paz e amor Catiga, buízo e açudez do mundo Trazendo do Norte um cheiro de paz Se acorde os cabelos da moça bonita que logo se agita o som que ele faz Mais uma composição minha Essa é mais uma do LK, papai Receba, mamãe Sucesso Eu fui tocar um forró Lá no interior Quando cheguei no forró Uma morena me chamou Eu tô do safadinho Vou arrochar o nó Ela veio no ombudinho e disse ó O negócio aqui é forró E foi lá para de forró A noite inteira chegando Levantou poeira lá no meio do salão E a moreninha chegou toda animada Chegou toda apaixonada Dizendo que forrazão E foi lá para de forró A noite inteira Chegou lá Levantou poeira lá no meio do salão E a moreninha chegou toda animada Chegou toda apaixonada Dizendo Eita, forrazão, menina Você quer pegar o teu histórico Fala um mi-4, bebê Renome de rei do gás O melhor gás que o JF, papai Casa do agricultor Fala pra serrnando Eu fui tocar no forró Lá no interior Quando cheguei no forró Uma morena me chamou Eu tô do safadinho Vou arrochar o nó Ela veio no ombudinho e disse ó O negócio aqui é... Mais exclusiva, pegada do céu ao vivo Bora balançar meu parceiro Ricardo Tô não, tamo junto, eu rei Balança, balança, balança Se você deixar, eu te levo pra cama Se você deixar, eu te levo pra cama Te boto o quarto e desmão Te levo o quarto e desmão Eu te boto no cavalo O cavalo, o cavalo Vou te botar no cavalo O cavalo, vai, vai Pocotó, 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 pocotó Vou te botar no cavalo Pocotó, 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 pocotó Vou te botar no cavalo Pocotó, pocotó, pocotó Vou te botar no cavalo Pocotó, 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 pocotó Vou te botar no cavalo Se você deixar, eu te levo pra cama Se você deixar, eu te levo pra cama Te boto o quarto e desvonto Te levo o quarto e desvonto Vou te botar no cavaleiro Sucesso novo pra galera curtir, papai! Esse é pra tocar nos faridões E hoje eu tô lá de sondeiro Fico louco, eu fico bem Não quero nem saber, eu quero é barriar, barriar Esposa tá me ligando Eu no pinceiro dançando Mentindo pra ela não me procurar Pera aí, vê se não solta Eu já tô aqui na rua 15 minutinhos, eu sei já Vem, chora minha mulher Se preocupa não Essa é especialmente o meu patrão É de volta do CEDEUS Bora, volta do CEDEUS Olha, volta do CEDEUS É da Pódio Cusco, hein? A chapa esquentou Tem greve no meu ponteiro A chapa no meu dedo Só entra o que eu quiser Tem que ter ódio Tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser A greve é geral Olha, a chapa esquentou Tem greve no meu ponteiro A chapa no meu dedo Só entra o que eu quiser Tem que ter ódio Tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande A neve é geral A rapariga nova É TES do CEDEUS No final do ano Vou pra logo pra usar A rapariga velha Quer ganhar uma bicicleta Quer ganhar duas bandeiras Com futebol pra cozinhar Olha, a chapa esquentou Tem greve no meu ponteiro A chapa no meu dedo Só entra o que eu quiser Tem que ter ódio Tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande A greve é geral A agulha já chegou Acabou com o meu dedo Eu preciso de você Só você me faz feliz Sem você não sei viver É você que eu sempre quis Vem me dar seu coração Não me faça mais sofrer Eu estou na solidão Por amar demais você Meu amor É demais Teu calor Me faz Meu amor É demais Teu calor Me faz Delirante prazer Já não se disfarça Quando vejo você Eu só quero te amar Delirante prazer Delirante prazer Já não se disfarça Quando vejo você Eu só quero te amar Meu amor É demais Teu calor Me faz Por que saiu assim de mim Não sei Você mora em meu coração Nem perdoe Nem perdoe se algo errado eu fiz Não me deixe assim na mão Por que fazer assim comigo Você quer me ver na solidão Se preciso fale de tudo Para ter de novo seu coração Nem, 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 nem Está no seu olhar Está no seu falar Quando passar por mim Mudo jeito de andar Só cego que não vê Não vê que você Se apaixonou Também me liguei Em tom alto te falei Com muito amor Vem menina Vem menina Vem Que eu tô que tô Vem menina Vem menina Vem E dê seu amor Vem menina Vem menina Vem Vem Que eu tô que tô Vem menina Vem menina Meu paraíso Como eu te quero Como eu te quero Como eu te quero Hoje eu vou sair Hoje eu vou sair Beber e raparigar Eu quero me divertir Sem ninguém me atrapalhar Célula tocando nos grupos do WhatsApp As gata me chamando Muita gente Arruma Uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Oi Isso é infolente Portada divulgação Divulgação Divulgando que é sucesso Tamo junto Vem menina Vem menina Vem menina Ela me deixou aqui E agora vive por aí Não sai da noite Chama no piseiro Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair Beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o B Eu sou DJ Hoje vai ter esse rula Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair Beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão Chama que é Jocila Sou dos paredões E essa é nós hein R Café Jocila Chama É sexta-feira Tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão É sexta-feira Tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje